Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Esse vídeo é diferente de tudo que eu já fiz Eu registrei parte do meu final de semana, parte das trocadas Pra mostrar pra vocês aqui no vídeo Que vocês verem mais ou menos como é a minha rotina aí nos shows E eu vou chamar esse quadro de gig vlog Vou tentar fazer sempre que possível pra estar trazendo pra vocês aqui Eu espero que vocês gostem, deixem aí nos comentários o que vocês vão achar O vídeo é gravado no celular, né? Porque eu tô no decorrer do dia com o celular Mas vai estar bem legal, tá? Então espero que vocês curtam aí Galera, bom vídeo e até a próxima Gig vlog número 1 Eu acabei de acordar, né? Não vou mentir O negócio aqui é na real Hoje é dia tocada com a orquestra, a orquestra Andaluz E eu tô aqui no apartamento que eu tô me mudando agora Então é por isso que vocês estão vendo esse vazio aqui Vou ter quase dado Como aqui não tem nada, eu não tô no estúdio, né? Eu montei aqui de um jeitinho aqui que dê pra eu revisar as músicas de repertório e tal É a minha guitarra que eu vou tocar E as partituras pra eu revisar as músicas, né? Que é muito importante Veja aqui que eu escrevo tudo bem certinho Meu amigo, tô todo bagunçado aqui Mas é isso aí mesmo Vamos lá Ajeitando, hein? Um, dois Pronto Aí, ó Tudo prontinho aqui Vou levar hoje duas guitarras A reserva e a titular E os pés de pedaço já tá aqui Já tá tudo aqui Agora, vamos embora com a carta da tocada Pode Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.